Meu Deus, nos momentos de decepção e de tristeza, fique comigo. Não deixe que minha alma se encha de amargura e que minha fé vacile. Faça com que eu creia sempre que, por seu infinito amor, aquilo que passei ou venha a passar, não seja nunca maior que minha resistência. Que eu saiba sempre que, quando as coisas não correrem conforme o meu desejo, é porque o Senhor sabe melhor aquilo que me convém. Que eu acredite sempre na vitória final do bem, do amor e da verdade. Que eu me desligue das verdades passageiras e que encontre a única verdade duradoura, a fé inabalável no seu amor e na sua infinita compaixão. Ajuda-me, Senhor. Manda-me sofrimentos e provações, se assim for necessário. Mas, por favor, Senhor, fique sempre comigo. Alô você, tudo certinho, minha amiga? Tudo certinho, meu amigo? Obrigado por estar aqui. Não se esqueça, se inscreve no canal, clica no sininho, olha aqui a descrição. Eu bato grandes papos com você aqui na descrição e é ali que eu deixo também o link para você comprar Previsões 2022, tá? Semaninha com grandes novidades astrais, meu cristalzinho. É, a lua entra na fase cheia em câncer no dia 17, trazendo mais vitalidade, disposição e energia farta para agilizar assuntos familiares e profissionais. Aliás, um momento, né? Tem simpatia para cada fase da lua. E a simpatia para a lua cheia é para você ganhar em jogos, seja na Mega, na Loto Fácil, no Bicho, alguma coisa. Durante a nossa apresentação aqui dos signos, eu vou dar a simpatia da lua cheia para tentar, né? Para tentar te ajudar a ganhar em jogos, tá certo? Olha, dia 19, o urano retoma o movimento direto em touro. Ah, até que enfim, hein? Prometendo mudanças positivas, avanços em assuntos que estavam empacados e bons estímulos para os interesses materiais. E o sol? O sol? O astro-rei desembarca em aquário na noite dessa quarta-feira, trazendo ótimas vibes para planos, ideias, amizades, projetos originais e tudo que se relaciona com o mundo tecnológico. O mantra da semana é, quero viver meus sonhos. Não se esquece, hein? Coloque aí nos seus comentários, quero viver meus sonhos. Dito isso, vem comigo, bebê, conferir as previsões da semana de 17 a 23 de janeiro. Áries. Áries, previsões 2022, está aqui no link da descrição, Áries. Ainda tem muito tempo, né? Tem muito chão, tem muita lenha para queimar em 2022. Vale muito a pena você comprar esse produto por apenas R$19,99. Dá link aqui na descrição, ó. Olha, Áries, anda maquinando meus planos aí, minha arianja, né? Com a sua criatividade no modo turbo, você tem tudo para emplacar objetivos mais ousados, né? Ainda mais se quer começar coisas novas e estimulantes na sua vida. A partir do dia 19, as finanças sobem no pódio e você pode descolar ideias e alternativas lucrativas para melhorar a sua situação financeira. O trabalho também vai fluir numa ótima, né? E quem procura emprego, olha aí, pode receber dicas valiosas de amigos e de conhecidos. Aliás, os contatos sociais vão fervilhar e sucesso é o que te espera, bebê. Numa dessa é bem capaz, hein? De você encontrar alguém que tenha a sua vibe e engatar um lance bacana. É, seria seu sonho, fala a verdade. A amizade pode virar arco-íris e o convívio com o mozão vai transbordar companheirismo. Bota aí um pagodinho clássico. Eu tô confuso no que vou fazer Querendo amor, querendo amor Querendo amor, é isso aí, né? Relembrando, exalta a samba. Essa é bem velhinha, hein? Valeu, touro! Quero viver meus sonhos É o mantra desta semana que você coloca nos comentários, tá? E aqui na descrição, ó, bem aqui, o que você encontra? Você encontra o link para comprar para comprar Previsões 2022, valeu? E aí, tourinhos e tourinhas do meu Brasil varoneio! Estão ligados que o sol muda de posição nesta semana, estão, é? E o reizinho vai trazer vibes super estimulantes para a carreira e para o sucesso, tá? Com as suas principais qualidades em alta, você fica com a bola toda e vai se destacar em tudo o que fizer. No dia 19, touro, o urano volta ao movimento direto aí no seu signo, viu? Portanto, hora de mostrar o que que a baiana tem o que que o baiano tem ou usar mais em suas iniciativas e ir atrás do que te realiza. Eu vivo os meus sonhos, né? É o mantra desta semana que você deve colocar aí nos seus comentários, tá certo? Ideias diferentonas podem trazer a grana de que você está precisando. Na batalha por emprego? Vai nessa, vai nessa porque tá bom a beça, hein? e a semana vai ser ótima para entrevistas e contratação. Também pode esperar um período espetacular com o lozão e chuva de notificação dos contatinhos. Quem tá na pista pode atrair um paquera disputado e levar a melhor. E o crush vai cantar e basta você me ligar que eu vou correndo te encontrar. Gêmeos Gêmeos Gêmeos, olha aí gêmeos daqui a pouquinho uma simpatia para você fazer na lua cheia para te ajudar a acertar os números do seu jogo preferido, tá? E o mantra desta semana quero viver meus sonhos coloca aí nos comentários. Eita meu cristalzinho geminiano seu astral taon nesta semana, hein? E oportunidades incríveis devem pintar aí no seu pedaço. Boas novas chegam a partir do dia 19, né? Vontade de realizar mudanças na sua vida vai aumentar e isso vai ser um poderoso incentivo para você sair da zona de conforto. Vai contar com muita gana para se aperfeiçoar e aprender. Portanto, agarre toda chance que tiver para fazer cursos online, interagir com gente diferente e ampliar os seus conhecimentos. Viagens e estudos favorecidos sem se falar, né? Sem se falar que a lua cheia vai dar um tremendo apoio para você encher o bolso nesses dias, hein? Saúde! Saúde! Espiritualidade se fortalecem e a paixão não fica de fora. Também promete agradar. Com sua seducência no modo turbo vai dar liga, vai dar match e o crush vai comer na palma da sua mão. Romance vibrante e festa no colchão com o mozão. Não domina que eu tô chegando e vai! Ah, ah, ah! Eita! Câncer! Câncer! Oi, câncer! Quero viver meus sonhos! É o mantra desta semana. Coloque aí nos comentários, tá? E aqui na descrição você sabe, né? É o link que você leva direto lá pra loja para comprar previsões 2022 para todos os signos, tá? E ainda você ganha simpatias e rituais para 2022 e o e-book o livro definitivo dos signos. Tudo isso sabe por quanto? Apenas R$19,99, hein? Salve, salve caranguejinha! A lua fica cheia justamente no seu signo e promete uma semana de bola cheia, hein? Perfeita para você ir atrás dos seus interesses no trabalho e na vida pessoal. Saúde ganha mais vitalidade, né? E a sua disposição também vai surpreender. Mas é na parte financeira que as vibes mais importantes vão rolar. O sol deixa o seu instinto tinindo para negociar, para empreender e para faturar uma grana extra. Principalmente, né? Se você investir nas ideias inovadoras que deve ter a partir do dia 19, beleza? Pra melhorar, perrengue que vinha tirando o seu sono será superado e você vai se entender numa boa com parentes e com os amigos. E o amor também tá anjoel. Mal ou menos, docinho. Pode ter um ou outro arranca-rabo com o mozão, mas com jeitinho tudo vai entrar nos eixos, né? Agora, se você está no vale da solidão, preparem, prepara, porque a semana vai ser de pura sedução e o seu lado sensuelen vai fazer o crush dar play, hein? Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Eita, eita! Leão! Leão, eu quero viver meus sonhos. Quem é que não quer viver os seus sonhos, né? Uma das coisas mais gostosas da vida é sonhar. Tá certo que a gente não pode viver só sonhando, tem que também realizar, né? Mas que é gostoso sonhar, sonhar com grande amor, sonhar com uma viagem gostosa na praia, ao lado do crush, ao lado do seu amor, com um din-din no bolso, com muita saúde, eu quero viver meus sonhos e você beber, coloque aí nos comentários, tá? Basta a minha curiosidade que eu mato a sua, Leãozinho. Olha só, tá esperando uma semana gloriosa, tá? Se estiver, pode sair na chuva pra se molhar, hein? Porque os astros vão se conspirar a seu favor. Novidades vão pipocar a partir do dia 19, alianças bem-sucedidas devem rolar e você tem tudo, né? Para crescer com o apoio de outras pessoas. Além de exaltar o seu lado parça, o seu lado inventivo, o sol aquariano soma forças com mercúrio e ativa suas finanças. Você pode ganhar dinheiro com coisas novas, originais e criativas. Então, bota essa cabecinha pra trabalhar, meu cristalzinho. Saúde firme nesses dias, hein? Agora é no amor que a sua estrela vai brilhar mais e eu vejo aqui, hein? Grande oportunidade de começar um envolvimento que pode mudar a sua vida. Âu, 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 não tem pegadinha aí, João? Tem não, bebê? Hashtag parte o romance e semana maravilinda com o mozão. Aí você tasca, né? Chegaste, senti na minha boca um que quero como um doce com caramelo necessitava um amor sincero. Daqui a pouquinho, hein? Uma simpatia que tem que ser feita na lua cheia para te ajudar a ganhar em jogos. Só que essa simpatia, né? Você pode fazer em todas as luas cheias. Beleza? Virgem Aquela semaninha virgem abençoada que você tá precisando chegou, Virginiane. Mas antes eu tava me esquecendo. Olha o que eu tô vendo aqui na descrição. Você tá vendo? Tá vendo, né? É o link. O link para você comprar Previsões 2022. Beleza? Bora. Enquanto a lua cheia ilumina os seus sonhos e as suas esperanças, o sol entrega chaves que podem abrir as portas do sucesso na sua vida profissional. Não vai faltar disposição para batalhar por seus interesses e o melhor, o melhor é que muito do que você fizer a partir de agora vai repercutir no seu bolso. Conquistas no serviço vão trazer resultados concretos e impulsionar também o seu progresso material. No amor, se está na pista, pode se dar bem com alguém que você já conhece e que encontra sempre. Quem seria, hein? Aquele cara, aquele crush lá que sempre passa, etc e tal, hein? Eu também, antigamente, eu tinha uma crush lá que eu ia pegar o ônibus para a escola e ela passava. Ai, meu Deus do céu, que coisa deliciosa a hora que ela passava. A gente fica sonhando, hein? Então... Ah, já tem um cobertor de orelha? Júpiter me pede para te avisar, hein? O astral é de cumplicidade total com o seu xodó e da letra. Na, na, ni, na, ni, na, ni, na, ni, na, na e quando a luz apagar, cheia! Aí a gente vai deixar rolar, ei, gostoso! Libra! Libra, librinha, librão, olha aí, Libra! Tá aqui na descrição o link para você comprar Previsões 2022, né? Tudo sobre todos os signos, ainda você ganha, você ganha Simpatias e Rituais para 2022 e o e-book O Livro Definitivo dos Signos. O quê? Cadê a simpatia da lua cheia pra ganhar no jogo que eu tô prometendo? Daqui a pouquinho, bebê, daqui a pouquinho, tá? Sabe quem tirou a sorte grande nessa semana? Não sabe não? Você, Librinha, é! O sol desembarca no setor mais gostoso do seu horóscopo na quarta-feira. Sinal? Sinal de conquistas, né? Alegrias em vários setores da sua vida. Dinheiro inesperado pode entrar e sua criatividade estará na melhor forma no trabalho. Lua cheia também despeja ótimas energias, favorecendo o seu reconhecimento e o seu progresso profissional. Tudo em cima na saúde e as amizades também vão ficar bem mais animadas. Mas te garanto, hein? O assunto mais favorecido desse período sabe qual é? O amor, é! No romance, a sintonia vai ser de corpo, mente e alma. Tá sozinha, bebê? Não por muito tempo, hein? Não, não, nada disso. Com a sua seducência e o seu charme no topo do Everest, vai ser fácil, fácil atrair paqueras e uma enxurrada de likes nas redes sociais. Duvide ou dó se o crush não cantar no seu ouvidinho. O nosso mantra é quero viver meus sonhos. Não se esqueça de colocar aí nos seus comentários. Quero viver os meus sonhos. Quero viver os meus sonhos. Mas tem que colocar aí e repetir com fé, com confiança, com muita concentração mental. Tá certo? Escorpião, previsões 2022, tá aqui o link, hein? Tá aqui na descrição. Aliás, eu peço pra você sempre dar uma olhadinha na descrição, que eu tô mandando muitos recados aqui pra você na descrição. Valeu? E daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho. A simpatia para você fazer na lua cheia e te ajudar a ganhar nos jogos. Ora, escorpião, com uma lua cheia no céu, novidades devem marcar presença, né? E sua estrela escorpiana tem tudo para brilhar. Se liga aí nas oportunidades que vão surgir e preste atenção em pequenas mudanças que você pode fazer na sua rotina. Em matéria de grana, Júpiter segue no seu paraíso, o que pode ser prenúncio de ganhos inesperados, inclusive em jogos, hein? Agora, a notícia mais importante chega quarta-feira, quando o sol passa a iluminar os seus interesses profissionais e familiares. As vibes favorecem especialmente quem trabalha em esquema colaborativo, né? Em equipe, quer montar algo no puxadinho de casa ou pretende tocar um trampo por conta. Pode até somar forças com parentes, pessoas próximas ou com o mozão para começar algo próprio e promissor. Semana estável na saúde, tudo azul em suas relações e a paixão, a paixão vai esquentar. Tá de brincadeira, Jão? Não brinco em serviço não, meu cristalzinho. Vejo aqui, hein? Encontros ou reencontros que podem fazer o coração sair pela boca e dar play, hein? E agora vamos então para a simpatia da lua cheia, para ajudar você a ganhar em jogos, tem que ser feita na lua cheia, hein? Numa noite de lua cheia, sobre a sua mesa de refeição, acendo uma vela amarela pequena, em um pires, com cuidado para não se machucar. Que vela é essa? Pode ser uma velinha pequena de aniversário mesmo, tá? Enquanto a vela queima, olhe para a chama e mentalize a vida repleta de coisas boas. Antes de dormir, deixe um pedaço de papel e uma caneta ao lado da cama e reze três credos, tá bom? No dia seguinte, logo ao acordar, escreva os primeiros números que vierem à sua cabeça e reze mais três credos. Aposto nos números que anotou, jogue o que sobrou da vela no lixo e use o pires normalmente depois de lavado. E como eu falei, né? Esta simpatia você pode repetir em toda a lua cheia, tá? Sagita, bora lacrar e lucrar, é, você tem tudo para encher o bolsinho de dindim já nos primeiros dias e o astral fica ainda mais animado a partir de quarta-feira. O sol vai despejar um caldeirão de estímulos em suas relações, destacar sua inteligência, seu bom humor e agitar os seus contatos. Isso sem falar que o período é perfeito para focar nos estudos, fazer cursos e expandir os seus horizontes através de novas tecnologias. Também vai brilhar no trabalho, facilidade para expor, divulgar, vender produtos, serviços e ideias que, por sinal, ficam ainda mais criativas e originais, hein? O lado amoroso? Pega a carona nas boas energias e fica tudo lindo, lindo, lindo com seu benzão. Se segue na pista, pode engatar conversa com quem menos espera e aí descobrir que o crush tem tudo a ver com você. Daí é só tascar, né? Que meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar, até o mundo acabar. Capricórnio, Capricórnio, você ainda não comprou? Por que Caprica? Por que você ainda não comprou? Previsões 2022, tá aqui, o link na descrição, apenas R$19,99, previsões para todo mundo de casa, para todas as pessoas queridas, tá? Não perca não, hein? Os astros estão me contando aqui que você, Caprica, vai surfar numa maré sortuda e pode tirar a barriga da miséria, hein, minha filha? Dia 19, o sol desembarca no setor do dinheiro, a casa da fortuna, e o urano volta ao movimento direto, bem no seu paraíso. Ei, que coisa boa! Seus caminhos ficam bem escancarados em matéria de grana. Se souber tirar proveito dessa onda, você tem tudo para mudar de vida e prosperar como nunca. Certo que pode surgir, né? Um outro que procola aqui, arranca rabo, forró bodó, com parente ou com pessoa que conhece há muito tempo. Mas, no geral, as coisas vão fluir muito bem. E no amor, Joel, o que vem por aí? Vem chuva de bênção da lua cheia, união protegida com love e promessa de namoro firme para quem está na pista. Aquele crush, lembra? Aquele é que mexe com seus sentidos, pode chegar junto e mandar Leonardo. Doido para sentir seu cheiro, doido para sentir teu gosto, louco para beijar seu beijo, matar a saudade, esse meu desejo. Ei, 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 ei. Olha, o mantra é, quero viver meus sonhos, quero viver meus sonhos. Não se esqueça de colocar aí nos comentários. Valeu, bebê! É, Aquário, Previsões 2022. Ainda temos quase mais 11 meses para vencer, para fazer muita coisa nesse 2022, né? E Previsões 2022 pode muito ajudar você, a sua família, seu marido, seu mozão, o mozinho, o crush, irmão, todo mundo, né? Porque lá é Previsão para Todos, tá? O link está aqui na descrição. Vish, Maria, Aquário, 2022 mal começou e o cenário já muda completamente para o seu lado, é. As estrelas deixam o seu astral no modo turbo nesta semana e você vai entrar no novo ciclo, meu cristalzinho. As mudanças ficam mais nítidas a partir de quarta-feira, com a entrada real e oficial do sol no seu signo. Oportunidades vão surgir no trabalho e chances de ampliar os seus ganhos também devem aumentar. Você tem tudo para montar parcerias produtivas e se destacar nas atividades em equipe, valeu? Relações pessoais também ficam protegidas e vai ser fácil, né? Se entrosar numa boa com quem você convive, sobretudo com o mozão. Tá no Vale dos Solteiros? Pode ir se preparando para noites quentes e vibrantes com um novo crunch, porque vai dar match e nota 10, como diz o chão de avião. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz, você é especial, na, 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 carnaval. É isso aí. Peixes. Peixes, quero viver os meus sonhos. Coloque aí na hora de você mandar os seus comentários, né? Não se esqueça de colocar o seu signo também. Quero viver os meus sonhos. E para comprar Previsões 2022, onde você vai? Vai lá, vai lá, vai lá. Não, vem aqui na descrição, bebê. O link tá aqui, tá? Olha, peixes, a semana começa repleta de estímulos para os seus planos e não vai faltar determinação para você alcançar metas. Só que, só que, mudanças importantes podem acontecer nesses dias. E a principal envolve o sol, né? Que começa em aquário a partir de quarta-feira. Essa vibe aí merece uma atenção especial, né? Porque pode te dar mais vontade de se isolar, pensar na vida, perder um pouquinho da sua confiança, da sua criatividade, perfeito? Mas vigie os pensamentos, fé em Deus, para não perder o pique, o ânimo e nem afetar a saúde. Valeu, bebê? Por outro lado, boa cheia, manda recados espertos e eu garanto, hein? Ela vai ser a sua maior aliada. Ela entra na fase cheia e deixa o seu astral pleniane, trazendo mais boa sorte, mais energias positivas e promessas de sucesso. Sinal de êxito em suas iniciativas e mais de din no bolso. Agora, é na paquera, né? Que as melhores surpresas devem rolar. Seu esquema preferido pode acontecer com crush atencioso e romântico. É fácil encontrar? Não é, mas você vai encontrar, né? Se tem o mozão, larga a mão de caraminhola ou pode ouvir o Raça Negra, hein? Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais, que pena, que pena, amor, que pena. Opa! Valeu, valeu pela sua companhia. Um beijo, um abraço forte, saúde e boa sorte. Um abraço forte, saúde e boa sorte.